Um homem ainda não identificado atacou a tiros à sede de um portal de notícias em Porto Velho na madrugada de hoje Câmeras de segurança registraram o atentado Com uma arma na mão, o suspeito se aproximou do imóvel onde funciona a redação do site Rondônia Vivo e fez vários disparos Em seguida fugiu Ninguém foi ferido, mas houve danos materiais A polícia militar recolheu 20 cápsulas de pistola 9mm no local Em nota, o site afirma que passou a receber ameaças desde que se posicionou contra um grupo da sociedade rondoniense Que defende um golpe de Estado no país por não aceitar o resultado da eleição A Ordem dos Advogados do Brasil em Rondônia divulgou nota de repúdio Em que defende que a comunicação livre é um dos pilares para uma democracia sólida E que é necessário respeito às opiniões diversas O ataque é investigado pela Polícia Civil O ataque é um dos pilares para um projeto jáстановou Obrigado.